Beleza meu povo, hora de comentar sobre o episódio 118 de Boruto, continuo no arco da Lemon, que tá ok, tô super feliz que o Sasuke e o Urashiki vão retornar pro anime finalmente, ao que tudo indica o anime vai voltar a ficar bom hein, graças a Deus. Mas, até lá, bora ter que aturar um bicho comedor de memórias, ótimo. E esse episódio 118 não teve muita coisa que adicionaram pra trama, foi bagulho que a gente já sabia, basicamente a velha perdeu a memória no episódio passado, porém ela vendo as coisas aqui ali, ela acabou, digamos que, ganhando de volta as memórias, ou seja, não é impossível reatar suas memórias no passado, o próprio Boruto faz isso nesse episódio, enfim. O Boruto acaba enfrentando por um breve momento o Kenketsu, o Boruto acaba sendo atingido pelo raiozinho lá de roubação de memória, sei lá. Tem que admitir que a animação do Kenketsu lá versus o Boruto tá bonitinha hein, o raio azul lá, tipo um fogo da vida bem maneiro. Engraçado que quando a pessoa tá sob a possessão do Kenketsu, cresce um chifre né, Boruto chifrudo confirmado. Como o Boruto perdeu a memória sobre a Remon e o Konohamaru, o que aconteceu entre eles no passado, aliás alguns episódios atrás e etc, Boruto acaba saindo lá do vilarejo com um tapadão, os caras perseguem ele, mas o Boruto acaba caindo no raio. Interessante que no meio da batalha do Boruto versus o Kenketsu, o Boruto utilizou de uma certa maneira o pingente lá da Remon. O negocinho que ela perdeu o cabelo, ou seja, funciona, pode ser essa arma pra vencer o Kenketsu no futuro, veremos né. Mas mano, eu achei super conveniente, super conveniente que o Rio e que o Boruto caiu, justamente deixou ele lá na Vila da Folha, na Vila da Folha, na área de treinamento. Que é muita coincidência né, ô meu Deus, esses animes nunca aprendem. Hora de eu comentar sobre o Konohamaru, que eu tive um problema com ele aqui e ele... Tá, bora lá né. Primeiro que ele é coberto no meio da sua espionagem lá, acabam pegando ele e acabam expulsando ele do vilarejo. Isso que é um jone experiente, não é mesmo? Você não pega nas suas missões de espionagem, ótimo. Segundo ponto, por que que Konohamaru não esperou o Boruto sair do vilarejo, sabe? Que deu a entender o que? Expulsaram o Konohamaru, ele voltou pra Konoha e tipo, dane-se meu estudante né, dane-se o Boruto. Tipo, o que que aconteceu velho? O Boruto foi perseguido, caiu num rio e o Konohamaru tá lá na casa dele vendo... É, as coisas no computador e o Boruto tá lá se ferrando. Achei super estranho que o Konohamaru não mostrou muita preocupação com o Boruto. Tipo, eles se separaram do nada velho, do nada. O Konohamaru nem voltou pra buscar seu aluno, achei super esquisito isso. O Konohamaru também tomou uma dura do Naruto, porque ele tava fazendo missões meio que ilegais lá no vilarejo. E o Konohamaru vai ficar sob prisão domiciliar. Que para um ninja é a mesma coisa que nada né, que eles podem sair por aí sem né, nenhuma restrição. Sério velho, achei super esquisito isso, o fato do Konohamaru ter deixado o Boruto para trás, mas ok. E aí está né senhoras e senhores, aí está o futuro oitavo Hokage, ótimo, se importando muito com os seus cidadãos da vila. Enfim, chega do professor inútil, bora falar do aluno inútil, que por coincidência ele acaba reatando, revendo suas memórias no dia seguinte. É claro né, muito conveniente velho, ele se encontra com a Sarada e o Mitsuki, que é bom. Não vejo o Mitsuki já ter uns episódios, a Sarada tava no início desse arco, então tá ok. Eles acabam comendo de novo o hambúrguer lá de, nem que medo, de limão né. E o Boruto se lembra de uma coisa do seu passado, que não é a primeira vez que ele comeu aquele hambúrguer super azedo. Ele né, aos poucos se lembra da Remo e tal, de toda a situação dela. Eventualmente ele se lembra de tudo. E vai lá falar com o seu bro, seu amigão, seu professor, que te deixou pra trás, Konohamaru. E cara, pelo que eu entendi, o Konohamaru ficou a noite toda, tentando ver algum jutsu de selamento, creio eu né. Parcelar lá o bichão que rouba as memórias, para que a Remo não tenha que se casar. Konohamaru é safado hein, quer roubar a garota do vilão, então tá ok né. O episódio basicamente acaba com os dois indo para o vilarejo. Como eu comentei no início, esse não foi um episódio que agregou muito para a trama, só teve uma coisinha boa, que foi a luta do Kenketsu vs Boruto. Que a animação tava topíssima, tava muito boa mesmo. Próximo episódio vai ser o final desse arco da Remo, deve ter muito bafafá lá no vilarejo. Esse arco velho, eu acho que vai acabar, duvido, eu não acho que o Konohamaru vai ficar com a Remo não. Vai ter alguma gracinha dela falar, ah não posso ficar com você, eu tenho que me sacrificar pelo meu povo, sei lá. Não creio que ela vai morrer, mas duvido que ela vai ficar com o Konohamaru. Vai ter algum clichê no próximo episódio, aposto. Também tem o Kenketsu, que obviamente deve rolar uma boss battle contra ele no episódio seguinte. Então bora ver né, eu tô animado pra esse arco acabar logo, que logo em seguida vai vir o arco do Urashiki. E é isso que eu quero, Vila da Areia, aí vamos nós, basicamente é isso meu povo. Não esqueça de comentar, de like, até a próxima meu povo, fui, valeu, paz.